Muito bom dia, começa mais um Pó de Doutor aqui no SBT e nessa manhã eu recebo uma pessoa muito especial, meu professor da faculdade, doutor Plínio Gentil, procurador de justiça do Ministério Público de São Paulo. Bom dia, professor Plínio, tudo bem? Muito bom te reencontrar, Tedeschi, quanto tempo. Faz tempo, não é mesmo? Muito bom, muito bom. Nunca me pegou colando, graças a Deus. Não, eu não vou comentar, já faz muito tempo, está prescrito qualquer coisa. Dá para escrever. E você, eu me lembro de você como o grande presidente do Centro Acadêmico. É, naquela época foi o primeiro, a faculdade estava começando aqui. Isso, é muito importante essa participação do aluno. E eu movimentei bastante lá. Sim, era uma liderança, muito bom. Bacana. Muito bom reencontrá-lo. Nossa, olha, é uma grande satisfação, viu, professor, ter aqui no programa. Ainda mais uma pessoa ilustre, procurador de justiça, que deu aula para muitas autoridades desse, no nosso estado, no país aí todo. Porque, professor, desde quando? Desde... Desde 1990. Sempre na área penal, professor? Eu comecei com aulas de introdução ao estudo direito. Certo. Que é um assunto abrangente, de uma área fundamental, que eu considero muito importante. E, pouco tempo depois, eu acabei migrando na área acadêmica para o direito penal, para o processo penal. Até porque estava na linha do doutorado nessa área, exatamente em processo penal. Correto. Eu fui caminhando. E isso das faculdades aqui de São José do Rio Preto? Aqui, São Paulo também, sim. São Paulo também? Sim. E de uma outra área, Direitos Humanos? Sim, eu dou aula de Direitos Humanos na PUC de São Paulo. Ah, na PUC de São Paulo e Direitos Humanos. Isso. E procurador de justiça, para quem não sabe, que está em casa, é um grau acima do promotor de justiça. É o procurador de justiça, seria o promotor da segunda instância. Exatamente. Seria o promotor perante o tribunal. Mas, antes de ser procurador, tem que ser promotor? Ah, sim. A procuradoria é a última etapa da carreira. A última etapa da carreira. Isso, exatamente. Aí, acima do procurador de justiça, só... Não, a instituição tem a chefia, que é também um procurador, que é o procurador geral de justiça, e tem alguns órgãos da administração superior. Certo. De um deles eu faço parte, que é o órgão especial do Colégio de Procuradores, por onde passam as propostas de lei, do interesse do Ministério Público, os projetos passam por nós, edital de abertura de concurso para promotor, medidas de política institucional, e também com uma competência, uma atribuição disciplinar, de julgar recursos de processos administrativos disciplinares. Ah, o senhor faz parte dos policiados. Sim, sim, exatamente. É um órgão da administração superior da instituição. É uma paixão, não é, professor? Ah, é, não é? Tantas décadas, não é, Tedesco? Se não fosse, seria muito ruim. É, porque... A gente tem que gostar do que faz. Tem que gostar do que faz. Professor, e sempre nessa área do direito penal, quer dizer que os recursos... Quase sempre, é, assim, na Procuradoria sempre, desde o início. É, porque, para quem está em casa, para entender, o réu foi condenado aqui em primeira instância, teve uma condenação ou uma absolvição. Aí alguém faz uma apelação, ou o réu ou o Ministério Público. Ou ambos, isso. Ou ambos, né? Ou ambos. Aí isso, esse recurso sobe e vai para o tribunal. Ele vai para o tribunal de justiça e o tribunal de justiça entrega, antes do julgamento, o processo para o procurador analisar o processo e emitir um parecer. Aí ele emite um parecer. Sim. Que é o parecer do procurador. Da procuradoria. Seria o... É a atuação do promotor, mas perante o tribunal. Perante o tribunal. E aí vai para o julgamento. Vai para o julgamento do tribunal de justiça. Que são os desembargadores. Exatamente. Tem uma curiosidade, não sei se o doutor sabia, em São Paulo são três desembargadores, geralmente, que julgam. Sim. E em Alagoas são quatro, o senhor sabia disso? Ah, é? Que bom, é mais gente. São quatro desembargadores. Mais democrático. É, e o empate é da defesa. É. Eu estranhei, eu fiz uma defesa lá, e eu cheguei lá e me deparei com essa situação, falei, mas quatro? É para poder empatar. É, aí se empata. A defesa se beneficia com o empate. É, mas há uma previsão disso, um entendimento disso. E você foi bem sucedido lá com esse empate? Não, não. Nem com o empate? Foi 4 a 0. Puxa vida, hein? É. Jogava pelo empate e perdeu de goleada. Não, 4 a 0 lá em Alagoas, e depois no STJ, na liminar, houve a revogação da produtiva. Ah, está vendo. O STJ tem exercido mesmo esse papel, ele é considerado Tribunal da Cidadania. Então, os eventuais desacertos acontecidos antes, algumas tendências de alguns tribunais, uns mais duros, outros, enfim, com alguns pontos de vista que acabam caindo no STJ. E aí, esse é conhecido como Tribunal da Cidadania? É, porque exatamente eles, como os recursos que vão para lá, em geral, são recursos que não discutem prova, que discutem direito, interpretação da lei, etc., né? Certo. É nesse campo que o STJ ajusta, ou adequa, ou muda, como você quiser dizer, decisões que, em tese, não significam a interpretação da lei para o lado mais favorável aos direitos fundamentais, tudo em tese. Certo. A cidadania e tudo mais. Então, o STJ tem assumido esse papel. Muitas vezes, você tem um resultado desfavorável no tribunal e consegue reverter isso, você mesmo está dizendo, você sabe disso. Sim, é, sim. Consegue a reversão disso no STJ. Isso é bastante frequente. Agora, professor, o que a gente percebe, assim, na prática, podemos falar desse assunto? Por exemplo, o direito penal, a questão das revulgações da prisão preventiva, audiência de custódia. Eu não sei, eu acho que isso complicou um pouco. Eu preferia mais da moda antiga, que o advogado entrava com o pedido de liberdade provisória, não tinha essa audiência de custódia, porque olha a situação do réu. Você é advogado ou é votado do outro lado? Não, sou advogado. Mas, veja bem, audiência de custódia, o réu é conduzido pela polícia. Aí, chega lá, se ele teve algum tratamento que não foi muito cordial pela polícia, e ele falar e depois ele vai ser escoltado pela própria polícia, quer dizer, se ele já teve um trato ruim lá na prisão. Se ele falar, ele vai ter de novo. Mas, se for assim... Fica com medo. Se for assim, você não tem como fiscalizar nada, porque se perante o juiz, a garantia é exatamente que ele vá ao juiz para dizer o que aconteceu. Mas aí o juiz fala assim, não acredito em você, você vai ficar preso. Aí, quem vai conduzir ele de novo é o próprio policial. Mas, para isso, tem os advogados aí, combatentes. Mas não dá para acompanhar, saber o que está acontecendo lá. Aí, o que eu penso que deveria existir, assim, fugindo um pouco do nosso assunto, que deveria ter uma escolta diferenciada na hora de apresentar ao juiz que não fosse a própria PM que fez a prisão. Que não fosse quem prende, né? É, a mesma instituição que prendeu, depois faz a escolta e fica lá na audiência, ouvindo. Falou, está sujeito a sair de lá numa reprimenda depois. Mas, normalmente, a escolta é uma coisa, né, Tedes? Que a prisão foi feita lá atrás, possivelmente, por outros profissionais, né? Por outros, né? Por outros. Muito bem, pode ser até da mesma instituição, pode ser de outra polícia, se é a civil, se é a militar, pode ser a outra. Mas, para isso, é que deve haver o profissionalismo do servidor, né? O servidor, né? Mas eu já tive caso do cara falar assim, por se eu falar o que aconteceu, depois eu estou ferrado. Já falei lá, né? Já aconteceu isso comigo, assim, de presencial, réu falando dessa forma. Com essa dificuldade, né? E qual que seria a comparação, tipo assim, direito penal, já que a gente entrou nessa questão, e os direitos humanos que o senhor leciona? Qual o conflito, a coexistência desses dois direitos? Eu não vejo conflito, muito pelo contrário. Eu acho que eles devem atuar harmonicamente. É verdade que nem sempre isso acontece. Mas o direito penal, o que é? Em tese, é um ramo da atividade da sociedade com a função de controle da violência. Controle da violência pela repressão, pela sanção, aquilo que é definido como crime, antes de ser praticado, né? Por isso a importância do princípio da anterioridade da lei penal. Então, o direito penal, ele não opera contra os direitos fundamentais. Pelo contrário, ele é uma das garantias do direito que todos têm a segurança. Certo. Quando a gente fala em direitos humanos propriamente, né? Para começar, é uma expressão muito ampla. Todos os direitos são humanos. E nenhum humano pode ser contra os direitos humanos, porque está sendo contra a sua própria essência, a sua própria natureza humana. Está negando a sua natureza humana. Mas, quando a gente usa essa expressão, normalmente ela vem num contexto em que houve alguma violação. Ou que está para haver uma violação, que está havendo uma violação permanente, constante. É por isso que, às vezes, se encontra um choque das exigências dos direitos fundamentais, que são garantias constitucionais, que são garantias que estão nos tratados internacionais. Isso levou décadas para ser amadurecido, para constar dos tratados, para terem um mínimo de respeito pelos estados internacionais. E olha que as violações de estados, seja estatal, seja de outros setores, elas são muito frequentes hoje em dia, ainda hoje. Então, isso é uma conquista da civilização. Não podemos ser contra isso. O que pode ocorrer é que, muitas vezes, numa atividade de aplicação do direito penal, por exemplo, como de outro direito qualquer, pode haver uma violação a direitos fundamentais, que têm nível constitucional, que estão acima das normas de processo, de como se vai efetuar uma prisão, de que normas vão ser usadas para julgar alguém, de como vai ser executada uma pena de prisão. As normas constitucionais, as normas de direitos fundamentais, elas estão acima dessas. Então, todas essas, para garantia de todos nós. Para garantia da nossa segurança, da nossa vida, da nossa tranquilidade. Todas essas estão acima. Então, não pode haver um choque entre elas. E o normal é que não haja. O assunto só se torna conhecido, objeto de discussão, quando você detecta uma violação, uma ameaça de violação. O desrespeito a esse direito constitucional. Não é para ver. As instituições estão aí, o Ministério Público especialmente, para zelar pela garantia da legalidade, da legalidade democrática. Ou seja, dessa legalidade que, graças a esforços, a pressões, ao desenvolvimento do processo civilizatório, é uma legalidade que nos encaminhou para esses direitos fundamentais que estão na Constituição. Alguns não estão. Alguns estão em tratados internacionais. Convenção americana de direitos humanos, que é o chamado Pacto de São José da Costa Rica. No Pacto Internacional de Direitos Civis, Políticos, também de direitos coletivos, direitos sociais. Esse Pacto de São José da Costa Rica, rapidinho, foi um dos princípios que eliminou aquela prisão do fiel depositário, ou do infiel depositário, correto, doutor? Pois é. Porque a prisão... Ali dizia que não poderia ter a prisão cível, né? A prisão é um instituto de direito criminal. E ali era uma prisão civil. Ela acaba sendo uma prisão por dívida. Tá certo. Doutor, nós vamos para um breve intervalo e a gente volta no Minuto Só com o doutor Plínio Gentil, Procurador de Justiça. Ei você, já foi Nutella 2 hoje? Ainda não? Então, deixa eu te mostrar. Edição, salta aí! Para quem curte curiosidades e entretenimento, tem o Top 5. E colocou ele em nenhum lugar. Quer música? Tem o Na Caixinha. Se o lance são histórias emocionantes, surpreendentes. Uma história, uma história de luta. Ninguém podia me ajudar. Bom, eu achava que não poderia. Eu fiz o meu sonho, o objetivo de vida. Entrevistas com artistas, com um jeito diferente, com muitas curiosidades, tem os sintonizados. Meu Deus, eu entrei no colo da minha mãe. Cláudio Alencar. Sim, você tá preparado pra tudo. Se o papo agora é moda e comportamento, ah, tem o É Tendência. Se o lance é política, aí tem o Tela Política. Seja bem-vindo a mais um Tela Política. Eu acho que hoje nós não temos... Se deve, não sei. É o papo, é. Se deve, não sei. Agora, o assunto é cinema. Sim, nós temos conteúdo pra você. Lente 100 milímetros. Foi tão coreografado quanto deveria me fazer a ação convencional. Esquece o prepústulo, viu? Há 15 anos, viu? Um bate-papo diferente e atual. Bora pra um café com selinho? Com o Marcelo Camargo? Ah, tem curiosidades pra saber o que se passa por detrás das câmeras, né? Ah, tem sim. Então vem com a gente, com o Making of da TV. A psicóloga vai estar de um lado, a mira do outro e conversando sobre diversos afins. Olha só, invadindo literalmente. Aqui não tem sossego, Mi. Nós temos aqui a direção de imagens, com o Luizinho. Ele que faz todo o corte da câmera. Sem contar as séries documentais e emocionantes que só o Tela 2 tem pra você. E ainda, as inúmeras opções que você tem de graça no tela2.com.br. Só cola e play. Tela 2, a plataforma de streaming cheia de conteúdo e gratuita pra toda a família. Vem! Estamos de volta. O doutor Plínio Gentil, procurador de justiça. A gente falava, doutor, sobre o pacto de São José da Costa Rica, que influenciou quando foi reconhecida que a prisão pelo depositário infiel, que é daquele que ficou depositado de algum bem de uma penhora, passou a ser ilegal no Brasil, onde era legal. Mas ainda existe uma prisão, que é a prisão civil, pra aquele que não paga alimentos, pro filho ou pro idoso, o que seja, o alimentante. O que o doutor acredita? Que essa influência, esse tratado internacional, ainda vai trazer uma mudança nessa prisão civil pro alimentante? Eu não sei se o tratado, ou se novas interpretações do tratado ou de outros tratados. Na verdade, a prisão civil do depositário infiel, que não tem mais, e a prisão do alimentante são restos daquela cultura muito antiga, pode-se dizer, medieval, de utilizar a restrição da liberdade para cobrar dívida. Certo, que está ferindo o direito individual, que é o direito de... Essa é a verdade. Agora, com relação ao alimentante, existe uma sensibilidade muito grande da sociedade, das instituições, porque ali há uma necessidade de sobrevivência de alguém. E muitas vezes, tem sido assim na prática, só a restrição máxima contra o devedor, que no caso é a prisão, consegue fazer com que ele cumpra, ele ou ela, cumpra com o seu dever. Então, eu acho que há uma certa... Haverá uma dificuldade ainda, se você está pensando em eliminar esse tipo de prisão, embora ela seja também um resto da cultura de prender para fazer pagar, como antes escravizava o devedor, é um resto disso. Agora, com relação ao alimentante, como tem esse clima de... E é de compreensão também e de sensibilidade à situação daquele que precisa ser alimentado. Então, eu vejo como difícil uma reinterpretação nesse sentido. Mas não deixa de, com todas essas vantagens práticas, não deixa de ser um resto da cultura de... Vamos prender para ver se paga a dívida. Ou sancionar por não ter pago. E com relação à dívida, você vê, hoje já foi... O STF reconheceu que se pode tomar passaporte, suspender o direito da pessoa da CNH, também por conta de dívida. Não é uma prisão, mas é uma... Mas são restrições sérias, e que talvez seja até o caminho para futuramente se substituir essa modalidade de prisão que resta como uma prisão civil, por outras medidas... Que é a dor de medo. E sim, por outras medidas, igualmente, capazes de... Vamos dizer assim, de encorajar o alimentante a cumprir com a sua obrigação, desde naturalmente que tenha condição de fazer isso, e que aquilo seja necessário. Mas o que eu tenho visto na prática, doutor, é que os juízes têm decidido assim, olha, se eu caçar o passaporte, se eu apreender o passaporte ou a CNH, vai se tornar mais difícil ainda a situação do devedor, o que pode complicar... Tenho visto decisões assim. O que pode complicar ainda mais a satisfação do... Depende de qual é a profissão dele. Quem é que precisa de um passaporte toda hora? Depende do que a pessoa faz. Tem profissão que precisa. Não é? Tem profissão que sim. A CNH já é motorista. Mas não tem também a suspensão da CNH para o condenado por crime de trânsito? Ele fala, eu sou motorista profissional, eu trabalho com isso. Como é que faz? Mas ele tem essa condenação e ele fica assim. Tem essa condenação e, às vezes, às vezes, ele consegue reverter essa pena acessória exatamente para não impedir de exercer a profissão. Certo. Mas nem sempre. Nem sempre. Nem sempre ele reverte isso. Eu me lembro de processos que já passaram pela minha mão em que o condenado alega isto. Mas, às vezes, Tedeschi, até por ser o exercício da profissão, é exatamente essa suspensão que vai representar uma sanção. Entende? A sanção não é algo, não é uma curtição para o sujeito. Ao contrário, a sanção tem que ser sentida como um castigo. E, às vezes, é exatamente criando esse tipo de dificuldade que se vai sancionar. Claro que na devida medida e com a devida compreensão. Ninguém é de pretender, através da sanção penal ou da restrição de natureza civil, levar alguém a uma situação de miséria. Já basta o que nós temos de miséria. Já basta. E sobre o desencarceramento, que se fala muito aí, que a gente ouve muito falar do governo, sobre o desencarceramento de vários presos. Como é que o doutor vê essa fala do governo que defende o desencarceramento? Olha, a fala que eu vejo, não é propriamente do governo, é uma fala geral, é no sentido do contrário, do encarceramento. A nossa sociedade parece que foi educada em décadas a depositar na prisão as esperanças de ter uma vida em paz, uma vida sem violência, uma vida tranquila. E, por conta disso, já, isso tem aí algumas décadas, vamos dizer, uns 20 anos, que o Brasil vai aumentando sensivelmente o número de prisões, a construção de presídios e o número da população carcerária. Nós somos, hoje, a terceira população carcerária do mundo. Ah, é? E não somos a terceira população do mundo. Ou seja, nós aumentamos muito em proporção o número de presos. Ora, esse processo tem aí de 15 a 20 anos, essa aceleração do número de prisões, especialmente de mulheres. Se aumentou de homens, eu não tenho aqui os dados agora, mas o número de mulheres aprisionadas nos últimos 10 anos, ele se multiplicou muito, muito especialmente. E aí a gente percebe isso aí na prática pelo tanto de presídio feminino que tem. Exatamente, que é uma coisa que não tinha quase. Então, nós estamos prendendo mais. Era de se supor que nós estivéssemos reduzindo a violência. Não é? E não é isso? Porque se a solução é prender, nós estamos prendendo mais do que cresce, mais do que o crescimento vegetativo, mais do que a população em proporção, nós estamos prendendo mais do que aumenta a população. Então, nós estamos pondo na cadeia aquelas pessoas que se reclamavam que deviam estar na cadeia. Entretanto, a violência não cai. E eu posso te dizer isso de conhecimento do meu trabalho diário. Os processos não diminuem. Não, né? Não era para diminuir? Depois não tem. Estamos prendendo, estamos acabando. A sociedade está prendendo. Estamos punindo o tráfico, punindo o roubo, punindo o homicídio. Então, vai diminuir. Mas o fato é que não diminui. Salvo alguns índices aqui e ali, eu já vi dados de homicídios que caíram aqui e ali e tal, mas, de maneira geral, a quantidade de processos criminais permanece a mesma. Então, alguma coisa nós temos que corrigir nesse caminho. Nós não estamos fazendo exatamente a coisa correta. A cadeia não deveria ser assim para aquele criminoso violento, que agiu com violência contra a pessoa, porque tem muito crime banal. E o pobre que sofre mais, assim, a população mais carente, que é a maior, que encorpa esse número de cárceles, que aumenta. Sim, a cadeia... Porque a ideia da cadeia é a ideia de segregação. Vamos isolar. Você isola quem é supostamente perigoso. Então, alguém que cometeu crime violento ou reiteradamente comete crimes violentos, é exatamente esse o perfil daquele que, em tese, deve ser segregado durante um tempo, porque depois vai voltar também. Não pode sair pior dali. Tem que sair melhor. Exatamente. Agora, o que você chama de crimes banais, às vezes, eles são em grande quantidade. Você sabe disso. É um mais um, mais um, mais um, mais um, mais um. O sujeito faz daquilo a vida dele. Como é que você vai fazer? Tem que... Não é? O sujeito tem que segregar. Você tem que dar uma resposta a isso. Até para sinalizar para todos que aquilo não é aceito. Não é? Mas o que eu estou dizendo é que isto não tem... Embora isso seja assim, essa lógica tenha cabimento, mas isso não tem bastado para reduzir a violência. Não é? O que nos dá a pista, o que nos sugere que a resposta, simplesmente, por meio da punição, ou aumento das penas, ou aumento do tempo de prisão, não é a resposta mais adequada, ou não é a única adequada para esse tipo de enfrentamento. É, eu penso assim, doutor, que deveria sair da cadeia, aquele que está segregado, depois de cumprir uma pena, sair de lá melhor do que ele entrou. Agora, a prisão, que só cresce, que só aumenta o número de presidiários, ela acaba não permitindo que se tenha uma qualidade lá no presídio para o rapaz sair de lá pronto para o egresso da sociedade. Pois é, porque se você lota o presídio, como é que você vai... vai dar educação... É, reeducar, ou ensinar, ou, enfim, ou civilizar alguém. Daí que eu acho que merecia uma reflexão, no sentido de esses crimes banais, às vezes, não cometidos, assim, em sério, porque tem... Durante uma vida inteira. o senhoratário em sério... É só um furtozinho, mas ele faz 15 anos que ele furta todo dia. Ele furta todo dia, às vezes tem que ser segregado. Mas a gente vê muito primário que fica preso por conta de um crime banal, às vezes. E é isso que eu acho que aumenta muito. E difícil, às vezes, para revogar uma prisão preventiva, que é onde eu fui contra essa custódia, porque eu gostava mais quando era preso em flagrante, aí você relaxava o flagrante. Ou pedia a liberdade provisória... Mas demorava mais. Antes de ter uma decretação de preventiva, porque a preventiva tinha um caso específico. Agora, um flagrante vai converter em preventiva. E aquela coisa que me deixa incomodado, tudo garantia da ordem pública, garantia da instrução penal e da aplicação da lei. Quer dizer, meio genérico, preventiva. Genérico para o caso específico. Para o caso específico. Mas aí você recorre e mostra... E aí você mostra essa fundamentação genérica, que às vezes não é aplicável ao caso. Está certo. Doutor, a gente está chegando no final. O tempo passa rápido. Muito rápido. A careca é um presente. Obrigado. Do programa. É um presente. E o doutor tem um... Terá um lugar muito especial. Eu fico muito feliz. E o doutor tem um minutinho para se despedir dos seus alunos, de tanta gente que passou pelo conhecimento. Muito bom. tantos alunos e ex-alunos que eu nem sei mais, não sei quantificar isso, Tedeschi. Mas eu acho que você aqui pode representar todos eles. Muito obrigado. com um caríssimo aluno de já tantos anos, né? Sim. E que agora... Enfim, nos reencontra... De vez em quando nos encontramos. Mas já fazia tempo nos reencontramos aqui. Você teve a gentileza de fazer esse convite para mim e esse bate-papo muito gostoso. e acho que você pode representar todos esses alunos, ex-alunos, amigos, parceiros de jornada, colegas, enfim, todos aqueles que estão aí na vida e se apresentando e tentando, cada um a seu modo, fazer o seu trabalho visando uma sociedade melhor e mais justa. Tá certo. Fico o meu cumprimento a você e a todas essas pessoas que hoje você está representando. Muito obrigado, doutor Plínio. Fiquei muito feliz. Valeu. Ganhei a semana, ganhei o ano com essas palavras. O programa chega ao final. Doutor Plínio Gentil, procurador de justiça, professor, uma pessoa fantástica e o pódio doutor encerra por aqui. Até sábado que vem. Um grande abraço. Tchau. Tchau.